Os médicos peritos do INSS estão em greve. Eles pedem recomposição salarial para recuperar as perdas com a inflação dos últimos anos. 5 mil peritos do INSS cruzaram os braços nesta terça-feira e a paralisação continua amanhã em todo o país, de acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, que representa a categoria. No dia 31 de janeiro deste ano, eles também realizaram uma greve de um dia. Na ocasião, 25 mil atendimentos foram prejudicados. Agora, com dois dias de paralisação, a expectativa é que 50 mil perícias e outros atendimentos também sejam prejudicados em todo o país. Os médicos peritos reivindicam recomposição salarial de 20% nos salários para recuperar as perdas entre os anos de 2019 a 2022. Reivindicam também melhores condições de trabalho, com no máximo 12 atendimentos por dia para cada médico perito, readequação das agências do INSS e realização de concurso público. As exigências da categoria foram encaminhadas na semana passada para o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. O governo federal ainda não se pronunciou. É uma situação que atinge a todo o funcionalismo federal, que já tem anos de salários represados. Algumas categorias começaram a se manifestar depois que houve a notícia de que alguns dos setores onde há interesse direto do governo teriam aumento e outros não. Então, criou esse acirramento da crise. Solução A Justine Obrigado.